Qual eu acho o melhor boneco pra jogar na distância? Cara, o Soldado é bom pra caraca. A Widow é boa, o Hans é bom. Depende, mas o Soldado é mais completo, velho. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Isaac Jr. 09, obrigado mano, thank you very much pelo sub, seja bem-vindo ao Team Patriots. Tem a Ashe, a Ashe também é muito boa. O tiro com a mira dela é muito forte. Depende do que você quer jogar, cara, mas o Soldado pra mim ele é muito completo, ele é muito bom. Mas a Ashe na longa distância não é melhor do que o Soldado. O tiro dela dói mais. Mas o Soldado é muito móvel, atirando e tal, não sei o que, se você tiver a mira boa. Tem uns pro players aí que a mira cola muito, tá ligado? O cara parece que não erra a bala. Eu ainda vou mudar minha mira no Soldado, cara, eu vou tirar o ponto. Eu vou começar a jogar com o Crosshair. Eu acho que eu prefiro jogar com o Crosshair, mas por causa do CS, velho. A minha escola é a escola do CS, né? Eu sempre joguei com o Crosshair. Cara, o Overwatch é o primeiro jogo que eu jogo com ponto. E às vezes eu perco o ponto. É, a minha mira do McCree é padrão. É ponto, círculo. É padrão do McCree, eu nem mexi nela. E eu acho que nem vou mexer. Do McCree, do McCree, minha mira acerta a bala, boa. Não, todo dia que acerta também, né, velho. Cara, eu nunca fiquei jogando Overwatch tanto tempo assim enquanto eu tenho jogado com vocês. Nem na época que eu gravava. Não, na época que eu gravava eu jogava, jogava. Mas eu jogava Quick Play. Porque eu gravava as competitivas. Todas as partidas competitivas que eu joguei de Overwatch foi tudo em vídeo. E agora tá sendo tudo em live. Eu não jogava mais do que os vídeos da temporada inteira. Tipo, a temporada durava três meses, vai. Pra zerar. Eu tinha 90 vídeos de partida competitiva. E esses 90 vídeos aí era o que ia ser o meu ranking. Não interessa, eu não forçava jogar mais ou menos. Pô, deixa eu já pedir cura. Já pede cura, já pede cura. Need doctor. Need doctor de novo. Tem simetra. Caraca. Ó, vambora. Vamo fazer igual, vai. Vamo só de roleplay. Vamo ver no que vai dar. Eu fui tirar os bagulhinhos ali e nem me liguei. Cara, essa diva aí vai ser a pior coisa que esse cara pode fazer, mano. Porque... Ele tá de diva e tem simetra... E mei, que acabou de morrer. Cadê esse Winston? Vou fritar esse Winston. Pra jogar de simetra, eu jogo de simetra também, irmão. Vou botar aqui só de roleplay. Olha o meu time onde está, my friends. Olha lá. Kriko morrendo em três, dois... Morreu antes da hora, né? Ela usou o único escape dela pra grudar no... No hippie. Olha. Troca essa sombra. Troca essa... 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 Como é que é? Essa diva. Vamo fazer um negócio bonito, time. Eu morri. Mano, o Winston veio reto. Eu vou trocar. Eu avancei demais também ali pra tentar fazer a jogada, mas não rolou. Olha a diferença de cura. Olha a diferença de cura dos times, velho. Sério? Sério? Morri. Ah, mano. Eu não vi de onde estava vindo. Caraca, a Matrix diva. Pô, é o momento que a diva poderia ter dado uma brilhada bonita. Um abraço. Certo. Eu não vi de onde estava. Eu vi de onde estava. Eu vi de onde estava. Eu vi de onde estava. Se foste. É nóis Granada linda, ele acertou a dele e eu acertei a minha Mas eu já tava zoado de vida já Rainum do Rainum Engraçado, agora que eu perdi pra pensar Quem tem o jogo grátis não tem a Kiriko, né mano Como é que você joga a ranqueada assim? Na ranqueada você tem ela? Por que eu parei pra pensar nisso, velho? A gente tá jogando lá ou não, mano? A gente tá jogando FPS Caraca Nossa Morri Time Ah, mano Eu tomei uma bala desse Reaper, velho Vambora, é Reaper contra Reaper, irmão Esse Winston vai virar fumaça Eu só preciso que me cure Que isso? Caraca, ele deu nono boost Não, velho Mano, eu tomei uma solo ult Dei uma ult no meio de todo mundo Eu não levei ninguém Eu não levei ninguém Tô Yup É Eu? Fala Cheio 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 Penguin Gio Cheio 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 Me perdi em cima dando a volta. Mimiu! Ele se jogou. Eu tenho que tomar cuidado com a maluca. Seja bem-vindo ao Team Patrons, meus amigos. Vem com nós, cola na grade, enfia a cara no cano e pum! Lá vem. Seja bem-vindo ao Team Patrons. Vem com nós. É isso. Caraca, moleque. Se aquilo ali não é Play of the Game, eu não sei o que mais é. A Ana leu certinho, mano, a minha jogada. Putz grila. What? Ah. Caraca, mano. Cê é louco, irmão. Cê é louco, irmão. Ai, que mapa é esse, cara? É o mapa que tem aquela rampona, não é? Eu acho que é ele. É nessa estátua. É isso mesmo. É a primeira curva que a gente faz no primeiro ponto. Tá? A gente vai ter Soul Journey. A Diva vai pra cima. Nós vai junto. Putz, tem Symmetra. Ai, caraca. Symmetra é um porre com... Um Gange, mano. Caraca, velho. Pegou a machadada dela? Pegou, mano. Caraca, eu morri em insta. Cadê o som? Sorry, Chimmy. Sorry, 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 sorry. Meu Deus, ela não morreu, mano. Essa mina surge do nada em cima de mim. What the freak, dog? Eu tenho que trocar, mano, a... Cara, ainda tem um Widow lá? Não, não tem mais. Vou ter que pressionar com ele. Caraca, mano. Meu amigo, o que eu tô tomando de dar não tá inscrito. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Hum. Chimmy. Não acaba não esse escudo, meu Deus. Não acaba não esse escudo, meu Deus. Ah, não acredito nisso. Eu tomei o pote da Ana, velho. A Ana tava viva ainda. Minha ult na cara, mano. Seja bem-vindo ao Team Baker. Não acredito, mano. Essa mina ultou três vezes já. Cara, eu acho que seria uma boa opção a Diva botar outro boneco, velho. A... A Simetra dá muito dano nela. Ela não consegue ficar lá na frente direita. A gente tá sem tanque, né? Boa, mano. E sim. Ah, pegou em mim, velho. E aí. Ah! E aí. Criou. Bola! authenticia da humanidade. Ok. Acho mais que é isso. Nossa, o Gange é louco, cara Ele foi sozinho Ele foi mesmo Não acredito, mano Meu Deus Eu repleti uns dois segundos ali no... Meu Deus Tomei muito Tá dando muito dano essa boneca, velho Tá dando muito dano One to zero Experimentar lá na defesa Nossa, não A Junker Queen tá dando dano demais, velho Eu tomei dois tiros delas e eu morri O Gange refletiu o dano ali, mano Mas ele não me acertou nada E eu não tirei nela pra tirar nos suportes atrás Esse mapa aqui eu gosto de defender com a simetra Mas nesse ponto aqui Mas não vai chegar a esse ponto Aqui é bonzão de usar ela É tudo apertado, mano Tem Fara? Caraca, o coqueiro tá roubando bagulho, mano É raro, hein, mano? De uma Junker Queen conseguir causar no game assim E aí E aí Mano, ela quer nós a todo custo Mano, a mina tá, tipo, apertando o W e indo reto, velho Em cima da gente Pushback Ah, tava demorando Ah, tava demorando Não, todo mundo tem ult agora Não, não morre, Junk, não morre Nossa, a ult era onde? Faz a gente morrer Fraquíssimo A gente tem uma Ashe ali, mano Ela tá sem cura ali, mano Agora ela tem Oh, John A gente tem uma Ashe ali Tá na zona que ela tá subindo. 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 Tá na zona.